De manhã no mesmo trem, rompe a alvorada e ela vem, rumo à escola ensinar. E eu, pobre aluno dela, morrendo de amor por ela, sigo a luz do seu olhar, se eu pudesse compraria uma carteira vazia na divisa da janela, pra ficar constantemente naquela fila da frente, em frente dos olhos dela. Ó professora galante, tem pena do estudante, que mendigo teu amor, não me deis somente ensino, não transformes o destino deste infeliz sonhador. Já não importa o vexame, de uma reprova no exame, de nunca mais ser doutor. Ria de mim, toda classe, contando que um dia eu passe, no exame do teu amor. De manhã no mesmo trem, rompe a alvorada e ela vem, rumo à escola ensinar. E eu, pobre aluno dela, morrendo de amor por ela, sigo a luz do seu olhar. Se eu pudesse, compraria uma carteira vazia na divisa da janela, pra ficar constantemente naquela fila da frente, em frente dos olhos dela.